Olá para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, eu sou Eduardo Andrade, secretário de comunicação, aqui do meu lado está o Pérez, que é secretário de esporte, já já vou bater um papo com ele. É o seguinte, estamos aqui para mostrar para você, munícipe, essa obra que será entregue em breve, é um grande sonho, um grande pedido desta comunidade, uma obra que ficou parada por quase 12 anos, em apenas 7 meses, de governo da atual administração, em breve será entregue para a comunidade. Antes de eu bater um papo com o secretário de esporte, o Pérez, confere aí como era antes esse local. Muito bem, assim estava essa obra quanto a atual administração assumiu, a gente volta a Fisá. Era uma obra que estava parada há quase 12 anos, um grande pedido desta comunidade, e volta a Fisá novamente, em apenas 7 meses, da atual administração será entregue. Aqui do meu lado está o secretário de esporte, Pérez, para falar um pouquinho para a gente a respeito da realização deste grande projeto, que não só agradou toda essa comunidade, como foi a realização de um grande sonho, né Pérez? Sem dúvida, Eduardo. Como você colocou muito bem, essa obra foi prometida aos moradores do bairro Eldorado e dos simpatizantes da modalidade de bote, né? Essa cancha aqui, o pessoal tinha estrutura de madeira, um barracão, e não deram continuidade para o término da cancha. E como você bem frisou, né, em 7 meses o nosso prefeito Kaique Rossi autorizou para que a gente pudesse estar acabando esse empreendimento, né? Como você pode ver, está ficando muito bonito, muito lindo, e já está em 85% pronto. Então, logo, logo, vamos estar entregando isso aí para todos os moradores da região e os simpatizantes da modalidade, essa cancha de bote é em perfeita forma para poder ser utilizada. Agora você confere como está essa obra neste momento, que em breve, daqui a alguns dias, ela será inaugurada e entregue para a comunidade. Ó Pérez, é mais uma realização de um sonho, mais um projeto sendo finalizado pela atual administração, né? Exatamente, né, Eduardo e Vale frisar. Em 7 meses, estamos aí finalizando uma obra que está parada há simplesmente 12 anos, né? Então, logo, os munícipes aí simpatizantes da modalidade, né, vai estar ganhando aí essa cancha de bote. Bom, gente, é isso aí. E assim a gente finaliza esse bate-papo mostrando como está ficando e em breve será entregue para toda a população especial para essa comunidade que esperou há mais de 12 anos. E assim, está faltando pouco para a gente finalizar esse projeto. Como a gente sempre fala, o trabalho só avança. Fique ligado em nossas redes sociais, temos a nossa página no Facebook, temos o nosso Instagram, temos também o nosso canal no YouTube e também o nosso site. Informações oficiais e atualizadas da administração, você confere nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend